Fala galerinha, começando mais um videozão de comidas de rua pra vocês E hoje estamos aqui na zona leste de São Paulo, cara, Tatuapé Que é onde tem essa praça aqui com vários carrinhos de food truck É bem conhecida, né? Praça Silvio Romero Tem vários food trucks aqui, bastante de hot dog, de x-tudo podrão Tem algumas outras opções ali também, como crepe, açaí Hoje a gente tá no meio de semana, né? Acredito que o final de semana deve ficar bem mais lotado e bem mais opções aí Então bora provar essas comidas de rua, né? E cachorro-quente, isso tudo aí é uma das coisas que eu gosto bastante de comida de rua, né? Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Tem várias barquinhas de cachorro-quente, ó Lanches, pizza, bacon Galerinha, ali tem barraquinha de açaí Tem dogão aqui do Adriano E tem também aqui a parte de, ó Waffles e crepe francês, né? Crepe francês e crepe suíço também, ó Vamos ver as opçõezinhas aqui, ó De crepe francês Tem opções aqui do Bubble Waffle E tem do Waffle de Bruxelas A máquina aqui, acho que é Paris 7, né? E aqui estão os crepes suíços Almoçarela, presunto e queijo, catupiry E aparentemente todos é R$12,00 Galerinha, pegamos nosso crepe suíço O primeiro aqui que a gente pegou na Praça Silvio Romero Esse aqui é o crepe suíço mesmo Custou R$12,00, tinha várias opções lá Então bora começar a provar, né? Nosso crepe suíço aqui que a gente pegou A gente pegou de presunto e queijo, ó Tá bem tostadinho aqui Custou R$12,00 Tá bem quente, ó Feito na hora Dá pra ver o presunto Bastante queijo aqui Acho que ele é colocado o parmesão aqui por volta, ó Nesses queimadinhos Porque ele fica bem tostadinho E dá pra sentir um gostinho mais salgadinho, né? Deve ter aqui a parte de queijo aqui Queimado também por volta Tá bem gostoso, bem tostadinho Dá pra sentir o gostinho, né? Bastante de presunto e queijo E o tostadinho aqui ficou incrível Essa aqui é uma das opções aí, né? Da Praça Silvio Romero Que tem várias opções Tem açaí, tem cachorro-quente X-tudo A maioria das opções é mais Barra que é Food Trucks aí de cachorro-quente X-tudo Mas você consegue encontrar aí também Outras coisas como crepe, né? E açaí também Hoje é um dia de semana Talvez final de semana Deve ficar bem mais lotado aqui Às vezes até mais opções, né? De food trucks aí E de carrinhos de lanche aqui Crepe eu gostei Que é aprovado Precinho bom Agora bora em outros carrinhos aí Provar Principalmente um hot dogzão aí, né? Daqueles bem podrão Bem raiz A gente vê como é que é, né? Tem ali aqui no dogão do Edinho, ó Os preços aí do dogão básico R$10 E vai tendo outros aí, ó Vai subindo um pouquinho o valor Tem opções também aí de X-Burger X-salada X-tudo, né? Aqueles lanches podrão aí Os acompanhamentos É cheddar, vinagrete, milho Ketchup, maionese Catupiry, batata, palha, purê E mostarda Estamos aqui no dogão do Edinho, ó Pegamos um X-tudo aqui Que tá gigantesco Olha o tamanho disso aqui R$20 E o X-tudo tá caprichadaço, hein? Pegamos um dog ali também Que eu já mostro pra vocês Tem as mesinhas aqui Pra gente sentar Onde a gente tá sentado Então bora começar a provar Pelo X-tudão aqui, ó Podrão, bem raiz Vou mostrar por dentro pra vocês A batatinha Tem bacon Tem ovo Tem presunto Hambúrguer Alface e tomate aqui por cima Tem cheddar também Ó, o negócio é grande, viu? Então bora lá A gente inventar o nosso X-tudo Caramba, caprichadão, viu? Achei o preço também barato, né? O X-tudo aumentou Os que a gente vê aí por aí Tudo a partir de R$25 Esse aqui por R$20 Conto Ó, deu pra sentir bastante Catupiry embaixo já O pão vem Seladinho por volta Já é aquele lanche pra você Se lambuzar, né? Bem grande mesmo Bem cremoso Já tem uns molhos nele aqui, né? Dá pra sentir ketchup Maionese, tudo nele aqui direto mesmo Nossa, cara Muito bom Na parte aqui, ó Da carne, do bacon Dá pra sentir o queijo O ovo Muito cremoso Bem caprichado Acho que foi um nosso estudo Mais completo Que eu lembro de ter comido, né? Atualmente Olha isso Cara, com certeza Você se lambuza Vai comer esses tudo Bem caprichado no catupiry, ó Até vazando catupiry Nossa, é caprichadaço, né? E tem vários molhinhos aqui Que já fica aqui na mesa, né? Deve ser algum Cheddar, maionese Barbecue Vamos provar cada um aqui Vamos provar cada um aqui pra gente ver Vou pegar a boina Pô, esse aqui Vamos ver se é um Aparentemente um barbecue Barbecue Já um bem forte Bem gostoso Esse aqui aparenta ser uma Maionese, né? Aparentemente uma maionese temperada Maionese Temperadinho Bem com gostinho E com azedinho E agora vamos nesse aqui Esse aqui é um molhinho Billy Jack, ó Aparentemente aqueles molhinhos Billy Jack, né? Que acho que é misturado Maionese, ketchup e mostarda Tudo junto E cara, acho que tudo dá muito bom, viu? Um dogão do Edinho aqui Vale muito a pena, olha Caprichadaço Achei bom e legal o preço Por mim, caprichadaço Cara, muito topo mesmo Olha, justudão é É raiz, cara Bem grande Galerinha, ó Começar agora no dogão Que a gente pediu aqui também No dogão do Edinho, ó Vem aqui com bastante catupiry E cheddar na finalização Vamos ver aqui no meio Abrindo um pouquinho, ó Tem milho Tem ervilha Batatinha Salsicha Tudo aqui O pão também vem, ó Tostadinho por volta Então bora começar aí Esse dogão aqui Um dos mais baratos aí Que a gente viu até agora Da atualidade Saiu por R$10 Esse aqui É o dog completo, ó Bem caprichado, hein? Dá pra sentir bastante Catupiry e cheddar aqui por cima Vem bem caprichado, né? Carregado de catupiry e cheddar Aqui pra baixo Aqui pra baixo você já sente a maionese O gostinho do vinagrete Com a salsicha Batata palho crocante O tostadinho também do pão É muito incrível Deixa um gostinho muito bom, ó Dogão bem gostoso Eu só não vi se tinha purê de batatas, né? Por dentro Mas acho que tem sim, ó Aqui por dentro Acho que tem purê também Cara, com certeza Um precinho bem Bem legal, né? Pro hot dog Principalmente os preços Que tá as coisas hoje E achei um hot dog caprichado Tamanho bom Grande Bem recheado Aquele vinagretinho Com pimentão, né? Que dá pra sentir bem o gostinho Esse dog Que realmente me fez lembrar Há uns tempos atrás aí Quando Você tinha aquelas saídas de show, né? Que tinha aqueles hot dogs Que você montava self-service Pelo menos lá na minha região Da minha cidade Era assim, cara E tinha esse gostinho aqui Que tem do vinagrete aqui Então realmente me fez lembrar, cara Muito bom, né? Ali ele tem várias opções também Tem de quatro queijos Que deve ser top, hein? Vamos mandar um barbecue aqui, ó Será que combina? Muito bom E aqui na praça é bem legal Hoje é uma quarta-feira Mas já tem bastante gente Aqui na praça Várias barraquinhas aqui, né? Na verdade food trucks, hein? Aqui vários são food trucks mesmo O Dogão do Edinho Tem dois food trucks aqui na praça Tem um aqui Tem um pouco ali mais pra cima E tem outras opções também Tem docinhos Tem suco, né? Tem duas barraquinhas aqui Que vende suco aí por 5 reais Achei bem legal Achei recomendado Achei os preços muito bons aqui Pra comer um dogão Realmente um dogão podrão aí Bem raiz mesmo Aquele dogão bem gostoso De comida de rua E a primeira vez que a gente vem aqui Comenta aí se você conhece esse lugar, né? Praça Silvio Romero Aqui na Zona Leste de São Paulo Se você costuma vir aqui Comer dogão aí também Comenta aqui o que você acha Do nosso vídeo aí Deixa o like pra ajudar o canal Se inscreve se você não for inscrito No nosso canal Segue a gente lá também no Instagram Pra acompanhar em tempo real E é isso nosso vídeo de hoje Mais um vídeozão de comida de rua aí E é isso nosso vídeo